Se Deus te prometeu Procuro esperar Porque no momento certo A tua bênção lhe vai entregar Deus vai abrir as portas Pra você passar Pra te mostrar os caminhos Aonde você vai andar Sou Deus que abro as águas No meio do mar Se tu precisas de mim Filho eu estou aqui É somente me chamar Porque conheço tudo Conheço teu coração Filho eu te consomei Eu também te carreguei Na palma das minhas mãos Eu sou Deus que não falho Sei que nunca vou falhar Filho eu estou contigo Tu és o meu filho querido Jamais vou te abandonar Eu sou Deus que abro as águas Eu sou Deus que abro as águas No meio do mar Se tu precisas de mim Filho eu estou aqui É somente me chamar Eu sou Deus que abro as águas Eu sou Deus que abro as águas Porque conheço tudo Conheço o teu coração Filho eu te consomei Eu também te carreguei Na palma das minhas mãos Eu sou Deus que não falha Sei que nunca vou falhar Filho eu estou contigo Tu és o meu filho querido Jamais vou te abandonar Jamais vou te abandonar